Olha, gente, vou mostrar aqui pra vocês artigo de bebê aqui na Dulai Baby Center. Vou começar mostrando aqui. Esses becinhos portátil, né? Eles são de quanto? Ele é o ninho redutor. Ninho redutor. Ele tá de 80. De 80. Tem o travesseirinho, o ursinho e o mosquiteiro. Ah, já vem com mosquiteiro também. Olha o mexendo como tá lindo. Olha lá, tem outras estampas assim, ó. Olha esse que lindo. Tem mais modelos dele? Tem, só que a gente trouxe por encomenda. Certo, aí também vocês aceitam encomenda. Aceita, a gente é fabricante. É fabricante, né? Ah, eles são de quanto? São de 80. De 80. Isso. De 80, certo. Aí tem assim, é pra amamentação, né, esses? Isso. Ó, gente, pra amamentação. Olha que lindo. Azuzinho com branco. Tem rosa. Tem preto e branco. Mais rosinha. Esse são de quanto? De 30. De 30. A gente, tudo a gente tem em outras estampas. Outras estampas também. Aí é só entrar em contato com vocês. Isso. E vocês mandam, né? Exatamente. Aí tem mais artigos por aqui, gente. Aqui são os kitzinhos de fralda. Isso. Fralda passeio. Aqui, gente. Fralda passeio. Vem três, né? Isso. Vem três unidades, ó. Como é linda. Bem acabada. Tá vendo? E bem diferente. E bem diferente, é. Aí tem... Esses todos são a mesma. Só vai mudando as cores. Isso. Estampas. E as estampas. Ó, gente. Botei aqui o flash pra vocês verem melhor as estampas que tem. Ó, esse. Nuvem, balão. Ó. Esse aqui mais básico. Tá lindo. Ó, esse lavanda. Até o tecido mesmo aqui, né? Já tem a cozinha. De bolinha. Tá lindo esse. Ó, esse aqui com rosinha, com vermelho. Ó, esse outro aqui, que lindo. Tá lindo esse rosinha. Mas já é diferente aqui, ó. A barrinha. Ó, esse outro. E o bom é que vocês vêm daqui. Aí você olha, ou então encomenda com ela. As estampas. Que dá pra fazer tudo em uma estampa só. Combinar as coisas. Ficar tudo do mesmo... Da mesma estampa. Ó, essa daqui, que linda. Ó, é branquinha, rosinha. Ó, esse com amarelo. Como tá lindo. Dourado. Ó, esse outro também, como tá lindo. Ó, esse aqui já vem três opções diferentes. Esse aqui é a mesma. Só mudar a cor da fralda mesmo. Ó, esse outro, que lindo. O azulzinho claro. Tá lindo. Ó, esse outro aqui. Um azul mais escuro. Tá lindo. Ó, esse bem parecido. Tá lindo, né, gente? Lindo, lindo. Ah, eles são de quanto? 20 reais no varejo e 18 no atacado. E 18 no atacado. Eles são bem grandes. E vem logo três, né? Isso. Aí tem esses menorezinhos aqui. Que é a de boca. De boca. Ah. Aí também tem várias opções de estampa também, igual o que eu mostrei pra vocês. Vem três unidades também. Aí são de quanto? São de 10 reais. De 10. Tanto no atacado quanto no varejo. Tá ótimo, ó, gente. E vem três por 10 reais. Tá ótimo. E tem vários também. Ó, esse aqui que lindinho. Roxinho. Tem florzinha. Tem mais liso. Lilás. E todos. Tá vendo? Muitas opções aqui. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês também. Esses cobertores que são de microfibra. Ó, esse rosinho como tá lindo. Tem um bordado, tá vendo? Bordado de ursinho. Tem assim, um arrozinho claro, também com bordado. E tem ele um azul mais escuro. Também um bordado aqui. Esse aqui é de quanto? De 15, amiga. De 15. E no atacado. De 15. De 15 no atacado. De 15 no atacado. Elas estão de 1 metro por 80. 1 metro por 80, então. Bem grande. Bem grande mesmo. Rosinha, mais escuro. Tem no cinza. E tem no best. Tem mais cores também. Tem também assim, ó. Kit pra berço, né? Esses. Isso. Olha que lindo, gente. Com trança é 105. Tem trança é 85. Tem a opção com trança, tem trança. Olha esse aqui que lindo. Dos animais, né? Safari. Como tá lindo. Com amarelinho. Aí já com... Aí tem sucinho, né? Isso. São 10 peças. São 10 peças. Tem uns trinhos. Um da bailarina. Qual tá lindo, por favor? Esse outro da nuvem. Que não tá lindo. Esse outro também na nuvem. Ó, a mofadinha é uma nuvem também. Tá lindo, né? Qualquer um vem 10 peças. Tem também assim, gente. Os kitzinhos de ursinho. Os de ursinho são de 30. E carrinho e passarinho são de 25. De 25. Deixa eu mostrar mais de perto. O ursinho vem 3. Esse. O de carrinho também vem 3, né? Tudo vem 3, é. Tudo vem 3. Tá querendo. Fica bom pra colocar em nicho, né? Fica. Fazer de almofadinha também. É. Tem o porto de maternidade ali. Tem várias estampas. E a gente faz personalizada também. A gente também faz personalizada. É de quanto esses? Esses são de 12 reais. De 12. No atacado, ele fica de 10. No atacado de 10. Olha o de passarinho, como tá lindo. As almofadinhas. Olha o de carrinho. Que lindo. O ursinho. Tem várias cores, né? Rosinha, roxo. Tem mais kit ali, gente. Pra ver só como tá bonito. Milcinho. Pra menino, né? Isso. Pra menino. Esse aqui já tem a trança, né? Esse rosa. Tem. Esse tem a trança. Aí de trança é quanto mesmo? 105. 105. Vê, aí esses aqui. E tem esses de 10. Sim. Sim. Olha, esses ursinho aqui também. Esse modelo também é o mesmo valor daqueles lá. Esses aqui estão de 45. 45. São mais trabalhados, né? Isso. Ui. Deixa eu mostrar pra vocês como é lindo. Os ursinhos. Fica lindo. Pra decoração. Isso. Esse aqui é o porta-fralda. Olha, gente. Porta-fralda. Tá de 10 reais também. No atacado de um varejo. Aí você, caso você não tenha aquele móvel, você pode colocar no preguinho, decora o preguinho pra não ficar feio. Aham. Entendeu? Entendi. Esse daqui são o coelho. Ele é coelho flanelado. Aí tem essas estampas aqui e a gente tem mais. Olha, gente, aqui as estampas do coelho. Como tá lindo, vem duas unidades. De quanto mesmo? De 20 reais na atacada, no varejo. E 18 na atacada. 18 na atacada. Olha, gente. Tem com opção só de cor. Tem assim também, né? Isso. Tem mais estampas, né? Só falar com vocês que... Isso. Que vocês têm... Ah, esses aqui são a toalha capuz. Olha, gente, a toalha capuz. Eles são de 22 reais de varejo e 20 na atacada. 20 na atacada, 22 no varejo. Olha, essa azul com palindra também. A toalhinha que já vem um capuz. Isso. Olha, azulzinho claro. Aí tem as mantinhas. Assim. As mantinhas. A gente tem bordada, mas a menina acabou de levar. Levou tudo, não foi? Foi. Aí elas estão de 12 reais no varejo e de 10 reais no atacado. 10 reais no atacado. Olha como tá lindo. Elas são um percal duplo. O tecido dela é duplo. Certo. O tecidinho de... De pelúcia. Isso. Tá lindo. E aqui são os que tu me mostrou, né? Foi. Foi aquele que tem aberto. Porta-fralda, né? Isso. Aí tem esse. Vestidinho de coroa. Tem o marinheiro. E a gente tem no azul também. É sempre o mesmo modelo, só dá mudando as cores. Certo, mudando as cores. Isso. E as estampas. Eu vou... A gente fabrica também o ninho trançado. Ninho trançado também. Foi porque como a feira tá fracinha, a gente trouxe... Pouca coisa, né? Pouca coisa aí. Mas pra... Mas... É... Aqui é o contato de vocês, né? Ó, a gente tá aqui. Do Live Baby. Tem aqui o número. Isso. O e-mail. E aqui o endereço. Na Avenida Rosa, rua 4. Na feira do Brasilite. É só entrar em contato, né? Isso. Que vocês mandam modelo, mandam as estampas, o que tem, valor. Se for também... Encomenda. Encomenda e em grande quantidade de vocês, você me ajeita? Ajeita sim. Pronto. Tá vendo, gente? A gente tem fabricação própria. O kit de lençol de berço também. Tudo que tiver no banco é fabricação própria. É fabricação própria. Tá vendo, gente? Ó, gente. Aqui tem mais... Pra vocês. Tem assim, ó, o elefantezinho como tá lindo. Cinza com azul. Mais passarinhos aqui, rosinha. Aí tem outras cores. Roxinho. Ó como tá lindo esse. Ó, gente. Elas fazem assim também, ó. Personalizado. Pra pendurar na porta. Na porta do hospital, né? Isso. No quarto do hospital. Onde quiser. Ó, que lindo. A Alice. Tá lindo, né? Aí é só vocês entrarem em contato. E dizerem o nome do bebê de vocês. A cor. Aí é de quanto esse? Esse tá de 15. Mas como é personalizado, aí tudo vai depender de como a gente vai montar. A mamãe que vai escolher tudo. Dependendo do jeito que a mamãe pedir. Aí vai. E tem o preço. Mas nesse modelo aqui, 15 reais. Isso. Olha, gente. Mais porta maternidade aqui. Como tá lindo esse da bailarina. Tem assim do cinho. Ó, já vi um lacinho de pelúcia. Ó, esse outro aqui. O cinho marinheiro. Ó, esse aqui da raposinha. Tá bem em alta, né? O pessoal gosta bastante. Aí vocês também. É, fabricação própria. Tudo. Aí, se quiser, vamos dizer, de bailarina. Isso, tem. Pronto. Exatamente. Bordados diferentes também. Bordados diferentes. Isso. Vocês também fazem. Tá vendo, gente? Tem várias opções aqui. E aí, gente.